Olá, turma! Olá, pessoal! Olá, alunos! A todos vocês, um excelente dia. Hoje, domingo, dia 18 de setembro de 2022. São exatamente aí horas de almoço, uma hora da tarde. Estamos aqui, pessoal. Para aqueles que não me conhecem, prazer, eu sou o Carlos. O intuito aqui do canal é somente te ajudar no dia a dia aí do mercado, onde você possa ter aí uma noção, uma confirmação a mais da nossa leitura, baseado aí no price section. Esse é o intuito do canal, de te ajudar a agregar conhecimento, então que você possa aí aproveitar o máximo de informação ou informações, dentro aqui do nosso canal, rumo à consistência, porque todos os dias nós temos esse foco de postar aqui no canal o análise de pregão pro dia seguinte. Então, você pode nos acompanhar e tirar aí essa confluência a mais, baseado aí na nossa análise pro dia seguinte. Esse é o nosso diferencial aqui no grupo, onde a gente faz análise com base no price section e analisando aí o passado e projetando aí as nossas probabilidades pro futuro. E assim você tem visto aí a nossa assertividade aqui no canal, né? É onde temos acertado, bem dizer, a maioria de nossas análises, a maioria dos vídeos anteriores. Beleza, pessoal? Ah, mas por que você não faz um uma aula explicando o básico? Não, isso aí não é o foco, porque no YouTube já tem muita gente ensinando aí o básico e eu, como sempre digo, o simples funciona. Desde que você seja uma pessoa focada em fazer a mesma coisa todos os dias e o exercício da prática vai te levar aí à perfeição. No caso, você vai pegar algo e vai estudar esse algo, vai fazer com que esse algo funcione no mercado. Simplesmente isso. Você vai pegar um tipo de operacional e vai ser o melhor nele. Seja rompimento, seja LTB, LTA, seja baseado no 50% de fio bonato, beleza? Se usa indicadores, não precisa de muitos indicadores, no máximo aí dois ou três indicadores que te dão a confluência a mais daquilo que você venha a fazer na hora do pregão, naquilo que é a hora de você tomar a decisão, que é clicar. Não é com achismo, tá, pessoal? Ah, eu acho que vai dar conta, eu acho que vai dar venda. Não, você precisa ter uma noção, uma confirmação daquilo que você estudou e assim entrar num trade seguro, num trade aí que o risco seja pequeno e o teu alvo seja grande. Aprenda a fazer o gerenciamento e a gestão do seu trade e administrando o seu trade conforme ele for andando, beleza? Não aceite alongar o seu stop, não aceite aumentar o seu stop de perda, não aceite porque senão foge do teu gerenciamento de controle. Então, se você está disposto aí a usar um stop na sua operação, seja ele de 100, 200, 300 pontos, obedeça o seu trade, obedeça aí aquilo que você propôs a fazer e assim, seja ele gain ou seja ele loss, beleza? Então, vamos para cima. Nós temos mostrado aqui no canal que todos os dias o mercado aí se movimenta fazendo a sua estrutura, seja ela de alta ou estrutura de baixa, ou simplesmente acumula aí, fazendo com que o preço fica acumulado numa região e logo após a sua acumulação, ele vem aí distribuir, seja para cima ou para baixo, beleza? Tranquilo? Pessoal, como sempre aí, dá aquela fortalecida aqui no canal, deixa o seu like. Se você não é inscrito ainda no canal, se inscreva para que o YouTube possa aí também compartilhar com outras pessoas aqui o nosso canal e outras pessoas venham a ser alcançada com essas informações simples e objetivas, sem enrolação direto ao ponto e com um resultado aí extraordinário, beleza? É só você conferir aí, veja o vídeo hoje, bota o replay amanhã ou no pregão de amanhã, acompanhe o que nós estamos falando e você vai ver aí se a gente, a maioria das nossas análises não bate aí com um grande grau de assertividade no mercado. Show? Amanhã dia 19 de setembro, nós vamos dar início aí mais uma semana pessoal, com gain, mais uma semana positiva, mais uma semana aí de vitória, beleza? Fazendo todos os dias a mesma coisa, o simples funciona. E claro, dentro do que eu passo para vocês aqui no canal do YouTube, é um conteúdo de grande valia, mas eu tenho o meu operacional, que foi aquilo que me fez virar a chave, aquilo que me deu consistência no mercado. E é isso que eu compartilho com mais de 50 alunos hoje na sala VIP, que operam junto comigo, o meu operacional, e tem tirado aí grana do mercado todos os dias. O pessoal da sala tem tempo que não sabe o que é loss, por quê? Porque dentro do operacional, a probabilidade de a gente ter loss aí, pessoal, é muito pequena, embora o mercado seja um mercado de risco, um mercado de renda variável, mas você sabendo o que está fazendo, você tendo noção do que pode acontecer, então a probabilidade de acerto aí é muito grande. Show, pessoal? Compartilha aí o nosso grupo com outras pessoas, para que a gente possa também atingir aquela meta que a gente vem falando aí nos vídeos anteriores. Falta pouquinho, se eu não me engano aí faltam uns 200 inscritos no canal, tá? A gente alcançando a meta aí dos mil inscritos, nós vamos poder abrir a nossa primeira live aqui no canal do YouTube, quem sabe aí direto uma semana, para a gente poder operar junto, beleza? No mercado e extrair o máximo de pontos, seja ele em pontos ou seja ele em financeiro, para que você possa aí ver que realmente vale a pena focar, vale a pena estudar, vale a pena ter meta, vale a pena ter objetivo e vale a pena ter foco e determinação para alcançar aquilo que você quer. É consistência que você está em busca, é virada de chave, eu posso te ajudar. Prazer, eu sou o Carlos. Na descrição desse vídeo aí tem meus links, onde você vai ser muito bem-vindo lá no grupo do Telegram aberto, o grupo do WhatsApp está lotado, mas às vezes quando abre uma vaguinha lá, tem também o nosso grupo fechado, tá pessoal? Do VIP, que são aqueles que operam aquilo que eu ensino e também tem o Instagram, onde você pode nos seguir. Show? Já falei demais, vamos lá para o vídeo não ficar muito longo. Estamos aqui no mini índice, tela preta, estamos aqui também no mini dólar, a tela azul, aonde nós estamos no tempo macro, tá pessoal? O tempo macro, o tempo maior, o tempo do diário. Então eu vou começar aqui com o dólar na tela azul. Você vê aí que ele fez tudo que a gente falou, tá? Ele rompeu aquela região, ele rompeu aquele topo, foi lá em cima, fez uma nova máxima e recuou deixando esse padrão de Kendo, para aqueles que conhecem, estilo aí quase um doji, tá? Na região de topo, beleza? Só que aqueles que não estiverem vendo esse movimento aqui, ó, eu vou tentar desenhar. Deixa eu tentar desenhar aqui no tempo macro diário. Aqui eu posso pegar como um ombro, para aqueles que não estão vendo, tá? Ó, esse lado aqui, um ombro. Eu posso pegar aqui esse pescoço, descendo até aqui nesse fundo, fazendo cabeça, beleza? E eu posso subir aqui até na ponta do pavio se eu quiser, não tem problema, tá? Você vê aqui esse movimento do pescoço. E aí, como ele acabou no doji, você vê que nessa região aqui tinha vendedor empurrando o preço para baixo. É bem provável que amanhã ele faça o outro lado do ombro, ok? Fazendo o outro lado do ombro. Grave isso que a gente está falando. Aí, quando ele chegar mais ou menos nesta região, deixa eu só testar minha fibra aqui. Tanto faz de cima para baixo ou de baixo para cima. Certinho aqui, ó, no 50%. Beleza? O preço simplesmente pode fazer este rompimento, ó. E assim, buscando essa máxima aqui, no tempo diário. Então, você vê o ombro, cabeça, ombro e a confirmação depois, ó, ou para cima. Beleza? Tranquilo. Então, essa é a nossa visão para o dólar. Primeiro a correção, tá? Esta pernada aqui. E depois, quando ele chegar na linha de 50, ele vai dizer se ele vai fazer esse braço ou simplesmente romper a 50, voltar para testar o 50 e assim deixar aqui um topo mais baixo para vir testar fundo novamente. Show? Somente isso. Não precisa enfeitar, não precisa complicar, não precisa falar que é bicho de sete cabeças. O foco aqui é te ajudar a tirar grana do mercado. Beleza? Então, vamos lá. Mini índice. Você vê a mesma coisa no mini índice. Esse tendo aqui, ele faz aqui, ele renova a máxima desse tendo 62 e também aqui no 58. Só que aí eu posso considerar também isso aqui como um fundo, quase um fundo duplo, sem problema. Só que aqui você vê o movimento desta forma. Mesma coisa, o ombro deste lado. O outro lado do ombro desceu aqui no 62. O pescoço subiu até o topo. Cabeça. Agora você vê o pescoço descendo até este tendo fundo. E é bem provável aí, pela descrição deste padrão de tendo 68 no diário, um martelinho, é bem provável que ele volte para testar a região de 50 desta pernada aqui. Para isso eu uso o Fibo. Simples e objetivo, pessoal. É somente leitura do priceps. Caso ele não venha no 50, que está muito longe, ele pode vir simplesmente aqui no 38, nesta linha. Agora, se ele quiser corrigir legal, é só ele vir aqui no 50. Aí ele faz um ombro meio desproporcional, né? Porque esse lado ficaria mais alto. Mas funcionaria também do mesmo jeito. Então, por enquanto, prioridade aqui. Dóla desce para fazer correção de 50. E índice sobe para fazer correção de 50. Aí sim, no 50, ele vai dizer. Se ele volta para renovar o fundo fazendo o braço, do ombro cabeça a ombro, ou simplesmente ele rompe aqui o 50, nesta pernada aqui de correção. Rompeu o 50, volta para retestar o 50, deixando aqui um fundo mais alto. Aí sim, ele vai para cima. Pô, ok? Mas a probabilidade de imediato é somente que ele venha até o 50 fazer a correção. É no 50 que ele vai dizer se ele vai agredir rompendo ou simplesmente aí, batendo na correção e descendo para fazer o movimento de continuidade. Beleza? Tranquilo? Show! Vamos para o tempo de dois minutos, saindo do macro aqui, tá, pessoal? Tempo de dois minutos, que é o tempo que nós trabalhamos. E é aqui que nós fazemos nossas marcações. Aqui eu faço o meu mapeamento como sempre, tá, pessoal? Dólar. Vou apagar isso aqui que foi do... Que eu deixei marcado lá, no diário. Então, você está vendo aí que a tela azul é o dólar. Agora a gente está no tempo de dois minutos, tá, pessoal? Tempo de dois minutos, que é o tempo que nós fazemos as nossas marcações. Aqui eu faço o meu mapeamento como em todos os vídeos anteriores, tá? Como todos os vídeos anteriores, eu pego todo este gráfico do último pregão, eu marco máxima, eu uso uma cor verde, que é a resistência, e a mínima, eu uso a cor vermelha, que é a mínima deste gráfico. Região de 50%, eu pego o fibo, tanto faz de cima para baixo ou de baixo para cima, eu marco ali a região de 50% com esta linha amarela. Após ter feito isso, eu tiro a fibo da marcação, porque lá eu já vou ter, então, o meu mapeamento. E sei que o gráfico está aqui na mínima do dia, beleza? Como eu disse, se o preço tiver que corrigir, a gente vai analisar aqui agora probabilidades para o amanhã. Não é que a gente vai te dar dica de compra nem de venda, tá, pessoal? É só estudos baseados no price-sept com análise aí do movimento do preço, da ação do preço, da dinâmica do preço, porque o que manda no mercado é você saber identificar aí o movimento do preço. Posso pegar uma LT, colocar lá da máxima? Posso. Caindo neste topinho aqui da 138? Posso. Vai ficar aqui assim. Posso pegar uma aqui do 38, 138, caindo neste topo todos aqui e no fechamento ali? Pode. Se te der uma confluência a mais, pessoal, também te ajuda, tá? Sem problema. Show! Já sei que ele está na mínima. Essa linha roxa que você está vendo aqui é o ajuste. Caso ele já abra aqui, rompendo esta LT, buscando o ajuste e rompendo o ajuste, você já sabe que o alvo dele é o 50% do mapeamento. Beleza? Então é bem provável que ele faça assim, ó. Rompa aqui o ajuste, volte para testar e, pô, vai te dar a entradinha de compra aí até o ajuste. Beleza? Tranquilo. Se ele abre aqui embaixo do 50%, você sabe que ele vai vir buscar o ajuste. Vai bater no ajuste. Vai voltar, fazer aqui um topo mais baixo, ó. Ou, então ele vai simplesmente te falar o que ele vai fazer aqui. Caso ele abra abaixo do 50%, você sabe que tem uma vendinha para buscar ou ajuste ou a mínima do dia. Ok? Tranquilo. Acima do 50%, você só compra para buscar esses topos aqui, ó. Esse topo do 138%, e quem sabe a máxima do dia. Somente isso. Abaixo da máxima do dia, se ele abre aqui e não renova o topo, que é esse topo aqui, ó. Que é a máxima deste gráfico. Simplesmente, ele forma um topo duplo e busca aqui o 50%, ó. É só vender stop curto e alvos longos. Beleza? Abaixo da mínima do dia, aí é só olhar para trás, ó. E ver onde tem fundo, 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 e o próximo fundo, que são os alvos. Show? Então vamos para cima, que é somente isso, tá? Não tem mais nada além. Ah, porque eu tenho que ver o book de oferta, eu tenho que ver o livro de oferta, eu tenho que ver a curva do preço, tem que ver percentual de porcentagem, tem que ver, meu irmão, foca só no preço, que é ele que manda no mercado, tá? Vamos lá. Mini índice, tela preta, máxima, mínima, região de 50%. Deixa eu só conferir aqui se 50%, se está no local. Beleza, está aí, ó. tempo de 2 minutos, tá? Não tem problema, se você está acostumado a trabalhar no tempo gráfico maior de 5 minutos, é só fazer o mapeamento da mesma forma que vai funcionar do mesmo jeito, tá, pessoal? O mapeamento funciona do mesmo jeito, seja ele qual for o tempo gráfico ou ativo, beleza? Então, já tem aqui o gráfico, posso colocar uma LT aqui subindo da mínima, passando nesse fundo? Pode. Vai ficar assim, ó. Posso pegar uma outra subindo daqui nesse outro fundo? Pode. Beleza? Vai te dar uma confluência a mais? Tranquilo. Ah, mas eu queria botar uma outra também aqui, ó. 3, ó. Subindo. Neste fundo aqui, pode. Tranquilo, sem problema, tá? Que você vê que o preço já está abaixo da linha de topo. Abaixo da linha de topo, ok? Por enquanto, deixo esses topinhos, esses fundinhos aqui mais altos, ó. 1, 2, 3. Caso o preço queira fechar aquele gap ali em cima, é só ele abrir rompendo a máxima do dia. Se romper a máxima do dia, prioridade é compra, olhando sempre para trás onde tem topo. Aqui tem topo, aqui tem topo, aqui tem topo, ó. Isso tudo seria alvo. Show? Mas como a gente falou, que ele pode estar fazendo no diário uma pernada lá para fazer correção primeiro, para depois fazer o ombro, o cabeção, ombro e descer. Então, é só ficar de olho. Se ele romper este topo aqui, que é a máxima do dia, ele vem buscar toda essa região, ó. Ok? Beleza. Agora, vamos lá. Probabilidade para venda. Caso ele abra, rompendo esta primeira LT, ele precisa renovar este fundinho. Se ele renovar este fundinho aqui, ó, da vela 164, por aqui, ó, ou 164. Se ele renova este fundo aqui, aí você já sabe que ele vai vir buscar aqui os 50%. Vai te dar uma vendinha, caso ele abra aqui embaixo da máxima do dia. Uma vendinha até os 50%. Se ele abre em cima dos 50%, ele vai precisar romper este fundinho aqui, ó. Este fundinho, para depois pensar em compra, tá, pessoal? Para isso, ele tem que romper, bater na LT, voltar a testar esta mesma linha aqui assim. Aí, sim, você vai pensar em compra, para buscar a máxima, tá? Assim, ó. Beleza? Agora, caso ele abra abaixo dos 50%, você já sabe que é venda, com alvos nesses outros fundos aqui, e quem sabe lá na mínima do dia. Show? Caso ele abra com gueparço em cima da mínima do dia, você pode comprar, que ele vai vir aqui buscar essa LT ou 50%. E abaixo da mínima, tchau, só venda. Somente isso. Dentro disso, que acabamos de fazer, desse mapeamento, desse movimento que o preço faz, todos os dias, vai acontecer amanhã. E amanhã, acontecendo um desses movimentos, você já vai ter uma direção, um foco. É somente acreditar e clicar e surfar. Pegar o seu, dar tchau para o mercado e sair da frente do computador. Aprenda a pegar o seu e sair da frente do computador. Disciplina, foco, ganhe-se pouco, mas se ganhe, todos os dias, isso é você ser uma pessoa disciplinada e consistente no mercado. Como eu sempre digo, quer ganhar muito, injeta muito. Quer ganhar pouco, injete pouco e ganhe todos os dias um pouco. Não tem para investir, estude, seja o melhor. E assim, o resultado virá no futuro, quando você tiver margem para operar. pessoal, espero mais uma vez ter somado, espero mais uma vez ter agregado conhecimento, te ajudado. Não esqueça de dar aquele like para dar aquela fortalecida. Não se esqueça de se inscrever no canal, nos acompanhe aí nos nossos grupos e vamos para cima juntos, rumo à consistência. Que amanhã venha ser um dia de bênção, um dia de vitória, um dia de ganho para todos e uma semana abençoada. Fiquem todos com Deus.